Fala galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? É, tudo legal, né? Eu espero que sim. Eu tô bem também, tá bom? E quem perguntam? Tô bem, tô bem. E hoje, a gente vai reagir a uma raridade, hein? Uma raridade, eu diria, que não é uma coisa que acontece realmente todo dia. Claro que não acontece todo dia, porque senão não seria raridade, né, anta? Tudo pra cacete! Nós vamos reagir a um vídeo novo do Felca. Três marmanjos caçando fantasma. Já imagino mais ou menos que deva ser. Mas, antes da gente começar, você já sabe, né? Vou pegar aqui o meu fone de última geração aí, ó. RGB? O que? RGB o que, rapaz? O melhor fone é esse aqui. Já curte, já se inscreve no canal. A gente tem que... Eu sei que eu tô fazendo react. É, tá, um conteúdo fácil. Nunca mais eu trouxe um conteúdo original, mas não é por isso não. Tem algumas coisas que a gente tá preparando aí. Porém, como eu não posso deixar de postar vídeo, senão o YouTube já tira o alcance de uma coisa que não tem. Eu já quase não tenho alcance. Graças ao vídeo do One Punch Man que eu fiz, aí se você não assistiu, é esse que tá aqui no card. Graças ao vídeo do One Punch Man, eu consegui um bom alcance. Então, eu acho melhor continuar mantendo aí a frequência de vídeo pra não deixar a peteca cair. Se inscreve, curte e comenta aí se você quer que eu traga um react de alguma coisa, tá? Sem enrolar muito. Felca. Três mamãs do Caçando Fantasma. Deixa eu dar a tela cheia aqui. E o computador da Xuxa. E o computador da Xuxu. Lento pra caramba. Agora sim. 3, 2, 1, vai. Olha esse canal aqui, meu Deus, que coisa preciosa. Caçadores das Fombas. Olha os títulos. Quase 400 mil inscritos, hein? E eu não tenho nem mil. O corpo seco no Círculo de Sá. Moleque. O que que isso quer me dizer? O que que eu posso absorver com isso daqui? Matamos o Belfegor, o ser demoníaco, ele voltou pro inferno. Olha só que loucura. Como voltou pro inferno? Como você sabe? Foi ele que te falou? Aliás, o que eu tô tentando entender? Isso tudo aqui é esquizofrênico. Curupira aparece na nossa frente com o seu lança-chama. Com o seu lança-chama. Curupira tá uma vez mais. Curupira é o CD, porra. Com a lança-chama. Ah, não. É lança-chama. Nossa, o barulho. Ah, tá sem chamas. Quer chamar aí, mano? Ver se tem alguma coisa aqui na mata. Quer alguém aí? A entidade do Curupira. Você tá aqui? Você manifesta pra gente? O Curupira vai chegar como? Só com o lança-chama. Tão brincando com isso? Pera, 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 pera. Que que é aquilo lá? Vai lá, pegando fogo lá. Olha que coisa linda, só. Olha o barulho, olha o barulho, mano. É ele, é ele. Que isso, cara? Mano, é ele, galera. Que isso aí, velho? Que isso? Que isso, que isso? Pausa, pausa. Olha só. Deixa eu até voltar aqui. Dez segundos. Cinco segundos. Presta atenção que o bagulho nem se mexe, velho. O fogo atrás não se mexe. O cara se mexe na frente e o fogo atrás fica parado. Olha só, olha só, olha só. Só eu percebi isso? É ele, galera. Olha lá. Olha, olha. Isso aí, velho. Olha, olha. Só eu percebi isso? Nossa, não é que é verdade? Eu achando que era brincadeira. Olha o bicho ali todo duro. Vem aquele ali, Marquinhos. É, vai, vai. Vem ele lá, vem ele. Ah, vai, 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 vai. Puxa, velho. Assopra a bolinha nele. O que a gente acha de arma essa que não faz nem barulho? Assopra a bolinha com essa eminha aí. Descarrega todo o cartucho de bolinha. Podia colocar pelo menos uma espoleta aí, né? A criatura que escapou do portal do inferno lá na igreja satã. Essa criatura está indo atrás de outro príncipe do inferno, chamado Asmodeus. E, galera, a gente não pode deixar que essa criatura chegue... O maluco sabe toda a hierarquia do inferno. Porque eles juntam, mano, e liberar Lúcifer do inferno. E, galera, piemos... Irmão, e tu acha que uma M4 de arsoft vai dar conta dessa treta aí? Ah, é. Mas é resgatar Lúcifer, é portal do inferno. A arma de bolinha não vai ser suficiente. Ela saiu correndo pro meio do mato. Galera, hoje a gente tá armado com bala de prata. Não, não. Chumbinho de prata eu acreditaria. Estamos armados com balinhas de chumbinho. Daí eu acreditaria. Agora, bala de prata é viagem, mano. Bom, eles ficam procurando bicho ali no mato por mais de meia hora. Lima de tensão. Por meia hora, bicho. Só que pra minha surpresa... Quero ver fazer isso aqui em Belém. Quero ver fazer isso aqui em Belém pra te ver. Mas de repente, meus amigos... Uau. Vai, Thor, vai, 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 vai. Maluca, o Thor? Os Vingadores aí atrás do... Vai, 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 vai. Cadê, 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 cadê? É uma boa ideia pra Marvel, os Vingadores atrás dos demônios. Mano, taca Smoke pra poder atordoar. Taca Smoke pra poder atordoar. Nossa, essa foi a frase mais... Taca Smoke pra poder atordar. O bicho é o capeta. Ele tá falando que o bicho tem predição de relúrcer do inferno. O bicho tem mais a qualidade que o próprio Lúcifer. E eles vão lidar com essa bronca aí atordoando com Smoke? O que que é isso? O que que é Smoke? A fumacinha? Taca Smoke. Sabe o que que é foda? Não sei. Essa fumaça só ia funcionar se fosse gelo seco de água benta. Aí eu diria que funciona. Se não for... Se não é isso, esquece. O CS funciona, entendeu? Daí a pessoa acaba jogando muito CS, muito videogame. Fica o dia inteiro no computador. Daí quando vai pra vida real, acha que tudo se resolve com Smoke, com Flash, com choquinho, com arminha de bolinha. Bala de prata. A vida real não é assim não, irmão. Vai, 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 Thor. Vai, Thor. Tá atordoado, tá atordoado. Olha só, tá atacando mesmo, hein? A tal da Smoke, eu achando que era sacanagem. Ô, galera, vem! Puta vida, paguei com a língua. O bichão ficou duro do lado da Smoke. Puxa, esse Smoke é muito pique. Essa aí tá benzida. Isso é um boneco. Um tequinho de fumaça ficou empalhado no chão. Capeta veio do inferno pra matar a criança, destruir o mundo. Chega aqui um vaporzinho e petrifica ele. Pô, já chegou a se converter. O bichão virou cristão depois dessa. Eu com medo aqui, falando é o capeta, não sei o quê. Ele chupou copindo, tosco. Deu uma fungada na fumaça e já apagou. Bom, ele falou que teve que censurar o bicho, né? Que as cenas são horrorosos. Agora, eu já acho que é um cosplay. É um maluco, um chifre de isopor, aí uma coisa barata. É porque eu sou cético mesmo, tá, pessoal? Ele falou que pegou o cadáver, levou pro laboratório fazer isso tudo. É, pessoal. Querendo ou não, todo indivíduo tem seu lugar na sociedade. É claro que não seria diferente com os youtubers. Os arquitetos buscam fazer casa. Os advogados buscam fazer justiça. Os youtubers buscam fazer merda. Pode crer. É por isso que eu amo essa família. Nossa. Parece que quanto mais o tempo passa, pior fica esse cinto aqui. Eu lembro que se fosse ontem, quando aqui no YouTube só tinha canal de joguinho. Uma coisa gostosa. Poxa, criança fazendo brincadeira. Joguetinhos. Promovendo gincã. Olha aí o maluco da... É hora do... Conhece a figurinha, né? Metindo atrás de demônio, gente mexendo com o que não presta. Tá virando uma coisa horrorosa. É gente que monta a sua carreira inteira, coloca comida na... Sustenta a sua família em cima de caçar capeta. Cadê, cadê, cadê? Eu vou ser sincero pra vocês, tá, pessoal? Eu não acredito, não, em capeta, em curupira, em periquitinho, em jubi-jubi, é sapinho. Ai, bom, isso aí. Eu já não sei se eu vou dizer que eu acredito ou não, hein? Eu vou admitir, se eu ver o bicho na frente de pau duro, sozinho, quando eu for beber água, eu vou ficar horrorizado. Entendeu? Mas eu nunca vi. Tirando o episódio que aconteceu no meu banheiro, né, de madrugada, mas eu não quero falar sobre isso, não. Eu ainda tô digerindo com o meu psicólogo. É, mas eu sou cético mesmo, pessoal. Eu sou cético. Agora vamos sair dessa coisa de criatura, né? De gnome, de curupim, de... De bichinho de isopor. E vamos pra uma coisa mais espiritual, de outros planos. Caça sobrenatural. É um canal que faz vídeo procurando espírito. E por que vocês não seguem em patrão? Porque não acontece nada. Fica uma coisa de mistério. Todo maluco barbado inventando uma rota. O vídeo surpreende, não acontecendo nada. E o vídeo termina sem ter acontecido nada. Com aquele sentimento, poxa, talvez no próximo aconteça algo além de nada. Isso aí leva pros 800 vídeos fáceis. Nossa, foda. Eu já vi acontecer de canal levar esse isqueirinho aí por 3 mil vídeos. Pô, 7 anos de história de gente dedicado mesmo em nada. Tá ouvindo? Ó. Nada. É curioso que eles pensam que o vídeo só ouve quando tá falando com ele diretamente. Talvez você causou muito medo pra sua família, mas pra nós a gente não tem medo de você. Bem cabuloso, né? Bem cabuloso. Muito barulho. Muito cabuloso o silêncio. Os caras chegam e falam pro Duxo, não, a gente não tem medo. Que não sei o que. Daí vira pra mim. É o silêncio da medo. Nossa, dá medo, né? Nossa, que cabuloso. É o silêncio. Não fica como? Cala, você pensa que eu sou burro? Que cabuloso. Tá ligando ao estalo, né? Temos alguém aqui? Que se queira apresente no local. Nada acontece feijoada, tá, pessoal? E os comentários é todo... Olha, veja bem. O que eu pus a analisar é que no minuto 8 e 32, uma mão escura... Tô falando que tem gente que acredita... Olha, eu tô arrepiado. Tá, até muito perigosa. Envolveu os nossos caçadores. E uma voz, eu vi com muita clareza. Ela gritou assim, socorro. Assim, provavelmente era uma criança, tá? É pela minha análise. Daí você clica no minuto e é nada. Acontece nada. Acontece um estalinho, uma bobeirinha. Meu irmão, se tu morasse aqui em casa, os móveis aqui tudo de madeira. Tu ia ter um treco, um infartar. Isso aqui ia estar cheio de criança. Ia ser uma creche. Isso daqui é barulho o tempo todo. Nada estalada nervosa, isso daí tem nome, tá, pessoal? É dilatação. É, nessa segunda parte a gente deixou pra... Temperatura causa dilatação. Você escutou? Gente! Olha, me arrepiei. Você escutou a voz? Eu escutei, eu escutei. Eu escutei. Foi de que, cara? É um nada muito forte. Bom, gente, eu tô sendo cético aqui. Mas, poxa, é minha opinião, tá? Eu até acho muito legal. É que existam canais assim no YouTube. Porque isso estimula ali a atividade da pessoa, né? Pô, abração aí pros caçadores subnaturais. Os caras são gente boa mesmo. Tá me chamando pra fazer uma graça aí com vocês. E dizer que não é. Eu largo a minha cidade aqui pra onde eu vim. Eu largo tudo pra embarcar nesse sonho com vocês, tá bom? Fica feita a proposta aí. Eu vou tentar explicar o porquê eu sou cético. Eu penso, se eu fosse um fantasma, será que o propósito da minha existência seria fazer Stalin? Será que eu dedicaria anos da minha vida ali pra desenvolver a arte de instalar madeira? Não me desce, entendeu? Eu imagino um fantasma fazendo isso, lançando uma energia... Sabe, é difícil de acreditar que um espírito se sujeitaria a isso. Ah, se eu fosse espírito, sabe o que eu faria? Eu ia no quarto aí da sua mãe. Aí eu ficava observando ela de calcinha, ficava observando ela dormindo. Adoraria. Até a traçar. Ela dormindo que ela não ia saber nunca. Ela ia falar assim, nossa, acordei com uma energia pesada e era eu lá. Traçando a velha. É triste saber que muitos canais por aí conseguem milhões de inscritos com vídeos fakes. E o canal aqui dos caras com poucos inscritos vai entender. Olha que comentário legal. Esses caras estão aqui, sabe? Retratando a realidade do nada. É o nada nu e cru. Estão ali com menos relevância. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Olha só quem apoia o caça na botequisa. Tem gente que acredita, velho. Olha o outro querendo que vá na botequisa. Virou loucura, virou loucura isso daqui. Não existe mais o bom senso. Tá uma noite gostosa. Opa, uma nova integrante? Já a investigação vai ser uma investigação top. Canal sério. Ninguém tá aqui de brincadeira. Até sabe já como é que vai ser. Ninguém tá aqui deixando sua família. Vidente, entrou uma vidente aí na equipe. As cidades, né? Sabe de uma coisa? Eu não sei. Eles falam com uma convicção, com uma propriedade. Talvez eu tô sendo meio tolo até, desacreditando. Ainda mais depois daquele episódio que puxaram meu cocô, meu bando. Eu, com a ajuda dos meus terapeutas, a gente tá conseguindo... Um cabelinho de hipótese que foi um réptil, uma cobra. Mas e se? E se foi realmente o capeta, o demônio que veio chupar meu cocô? E se os estalos na madeira são realmente crianças, espoleta? E se tiver umas 78 crianças aqui? Umas 85? Eu acho que só tem uma maneira de descobrir. Eu, Felca, vou invadir uma casa assombrada. Acabou? Tá aí, acabou. Eu queria ver aqui em Belém um canal que fizesse isso aí. De verdade mesmo. Cara, aqui em Belém tem muita coisa. Você não tem noção. Eu duvido. Tá aí a ideia aí, agora. Tá aí. Tá lançada a ideia. Não tem canal que faça isso, que caça essas coisas aqui em Belém. Eu não quero fazer, tá bom? Se você é de Belém, tá aí a ideia pra você. Faço questão. Tá aí a ideia de bandeja aí pra você. Faça aqui. Eu não quero fazer. Não me convide. Porque eu acredito. Aqui em Belém não tem esse negocinho aí de... Ai, mata, não sei o que. Eu duvido. Duvido, meu amigo. Você fazer aqui em Belém uma marmota dessa aqui na Ufra. Aqui na UFPA. Vai lá fazer. Duvido que... Eu quero ver um canal aqui de Belém ou alguém vim de fora fazer isso aqui. Duvido que faça. E aí mais um vídeo do Felca. Se você gostou, deixe seu like, comenta. E comenta aí se você quer que eu reaja a alguma outra coisa. Beleza? Se inscreve no canal. Até a próxima. Falou! Tchau!